Recordações Eu vou embora, mas deixo uma saudade e com ela a solidão Que me apavora, que maltrata e machuca o meu coração Que sofre por não ter a felicidade que está em suas mãos E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar, de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Prazer imenso recebê-los aqui nessa mistura E quanto tempo mais você vai demorar pra refletir sobre a nossa relação O teu silêncio traz o desespero e eu já não aguento essa sua indecisão Eu preciso dar um tempo pro meu coração Já chorei pra valer, só pensando em você Já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Que deixei de te amar, que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Já chorei pra valer, já chorei pra valer, só pensando em você É inútil tentar te esquecer Posso até disfarçar Posso até disfarçar Que deixei de te amar Só que a minha vida não tem graça sem você Hugo e Guilherme E CDB Aê! Que que é isso? Tamo junto! Tamo junto! Obrigado meus filhos Deixa eu falar um negócio CDB e Hugo e Guilherme Nem Essa é o futuro esperado Tamo junto! Obrigado gente! Valeu os fãs de vocês, cara De vez em quando a gente encontra num show Os mim vai, ainda tá meio embriagada Vai lá, toma uma Sobra em cima, dá trabalho Faz nós assistir o show dos seis Quando pode ir Fazer mais um, Elvam?